No Rádio Não tem dificuldade em se habituar com isso não Obviamente isso é uma questão muito Pessoal, algumas pessoas vão preferir Continuar usando máscara em ambientes fechados Algumas até em ambientes abertos Mas realmente já não era Sem hora da gente se livrar disso A pandemia realmente está, graças a Deus Sub controle, a gente vê casos muito esporádicos Não tinha mais motivo Para a gente continuar usando isso Roteneiramente não, realmente já estava mais que na hora Da gente se livrar delas Ontem eu pesquisando, dando uma zapiada nas redes sociais Me deparei com um tema chamado Carne esponjosa No segmento do otorrino O que é a carne esponjosa? Se dá a resposta A sua pergunta, eu queria dar primeiro aqui Os parabéns ao meu amigo Júnior Mirabou também Quero muito bem a família dele Como um todo, a ele A Cida, as meninas Um grande abraço e saúde para você meu amigo Júnior Bom, vamos lá, carne esponjosa Carne esponjosa na verdade É um termo Corriqueiro Da corretela Popular Não existe esse termo científico Não há essa doença Em termos de medicina Carne esponjosa A primeira vez que eu ouvi esse termo Foi quando eu fui fazer residência médica No sudeste é bastante comum Que se use esse termo carne esponjosa Considera-se carne esponjosa lá Chama-se carne esponjosa tudo aquilo que obstrui o nariz Que causa obstrução nasal É muito comum ser associado A hipertrofia das adenoides Mas também a hipertrofia do corneto Tudo que vai causar obstrução nasal Popularmente é chamado de carne esponjosa Principalmente naquela região do sudeste Do sul do país Aqui é mais comum que o pessoal chame cartucho Muita gente que está ouvindo aí a nossa conversa Vai dizer Nunca ouvi falar em carne esponjosa Mas aqui na nossa região é muito popular se chamar de cartucho É a mesma coisa Popularmente Na verdade sim São dois termos Como eu disse Da corretela popular Não existe esse termo científico Nem carne esponjosa e nem cartucho Mas popularmente falando É bastante usado E é como eu disse Se atribui a tudo que causa obstrução nasal Vamos lá O que é que pode causar obstrução nasal Que leva esse termo Ou de cartucho ou de carne esponjosa Primeira coisa A hipertrofia das adenoides A gente tem essa entrada do nariz Que é a narina Lá no finalzinho tem a saída A passagem do nariz para a garganta O comecinho da garganta Que é a rinofaringe Então nessa região Às vezes cresce como se fosse um tecido linfóide Chamado adenoide Ou vegetações adenoides Que é o nome correto Que pode obstruir totalmente essa saída Você imagina que tem Como se fosse alguma coisa Tapando a entrada do seu nariz Lá no final pode tapar a saída E a isso chama-se hipertrofia de vegetações adenoides Ou carne esponjosa Ou cartucho Essa é a causa mais corriqueiramente relacionada com esses termos Mas também pode ser a hipertrofia do corneto Dentro do nariz a gente tem uma estrutura chamada corneto Que todo mundo tem Quando ele aumenta de volume Ele pode causar também a obstrução do nariz E também popularmente se chama por esses mesmos termos Carne esponjosa, cartucho e algumas coisas mais Outras causas Desvio de septo Que esse é menos frequente ser associado à carne esponjosa ou cartucho Polipose nasal dentro do nariz Não é para existir pólipo É uma alteração patológica, digamos assim É uma doença Surge um tecido onde não deveria surgir Ele cresce Ele vai ocupando o espaço que a pessoa tinha para respirar E também pode causar obstrução E também popularmente pode ser conhecido por esses termos Então são as causas mais comuns A se atribuir a esses dois termos Carne esponjosa ou cartucho Dependendo da região do país E o que é que leva, por exemplo, a essa questão de obstrução nasal? Porque tem pessoas que, por qualquer motivo, apresentam essa questão da obstrução nasal O que é que leva, por exemplo, a questão do mau hábito? A questão de alergia? Na verdade, sim O mau hábito só se expor muito a alérgenos Não é uma questão de mau hábito, não É uma tendência natural de alguns indivíduos Tem gente que tem um corneto um pouco mais volumoso realmente Você imagina que seu dedo é um tubo É um cano Só que o seu dedo, não O seu nariz é um tubo de passagem do ar Só que não é um tubo oco Dentro desse tubo tem estruturas Entre elas o corneto O corneto é que você imagina que seu dedo dentro de um tubo Tá certo? Deixando espaço para passar o ar Se esse dedo for mais volumoso, mais grosso Vai ocupar o espaço que você teria para respirar É mais ou menos assim que funciona a hipertrofia do corneto Ele é para ser de um tamanho Quando ele é grande demais Ele obstrui a passagem do ar Porque ele está ocupando aquela região que seria destinada a isso Então, essa é uma das causas mais comuns Se não é a mais comum E quem causa isso, geralmente, é Processo realmente inflamatório crônico Principalmente a rinite alérgica, tá certo? Algumas pessoas têm um corneto grande Por ser grande mesmo Do mesmo jeito tem gente que tem o nariz grande Tem gente que tem a orelha grande A boca grande, o olho grande Tem gente que tem o corneto grande por natureza Então, ele às vezes é grande Sem ter outra doença associada A adenoide, como eu já falei Que é lá no final do nariz Pode causar obstrução A presença de pólipos nasais Que é essa alteração que eu falei Que é uma doença que vai Que é como um tumor benigno Que cresce e ocupa toda a região respiratória Tudo isso pode causar obstrução nasal Não são as únicas causas Mas são as mais comuns São essas aí As sinusites A inflamação do nariz Por um processo infeccioso A própria gripe O próprio covid Que felizmente a gente está se livrando dele Pode causar processo inflamatório no corneto E com isso A edemacia aumenta de volume E causa obstrução nasal Então são causas múltiplas Mas as mais comuns São essas que eu citei aí Você tem tratamento Ou em alguns casos Só a cirurgia resolve? Para todos os casos tem tratamento Alguns tratamentos são clínicos Outros são cirúrgicos Felizmente a grande maioria clínica É tratamento com medicamento mesmo A grande maioria Acho que de 100 pacientes A gente consegue resolver Mais de 90 Com tratamento medicamentoso Tratamento clínico Uma pequena parcela Não se resolve com medicamento E precisa de cirurgia Não é o dia a dia Não é todo paciente Que vai precisar Mas também não é uma exceção Uma raridade não É bastante comum A gente ver pacientes Que precisam de cirurgia Mas felizmente É uma imensa minoria Não é a grande maioria Que precisa não É o contrário É a grande minoria Que vai precisar De intervenção cirúrgica Nós vivemos uma região Muito quente Que a gente Infelizmente Ou felizmente Tem que se acostumar Com o ar condicionado Por exemplo E essas mudanças de temperatura Pode ocasionar objeção nasal? Pode Em quem tem rinite Principalmente Quem tem aquele processo Alérgico crônico E se entra e sai Do ar condicionado Está em um lugar muito quente Entra para o ambiente mais frio E vice-versa Pode sim A auxiliar A desencadear crises Outro efeito Do ar condicionado Que não seja só esse Da variação térmica É a questão da umidade O ar condicionado Ele trabalha Naturalmente Tirando a umidade Do ambiente Ele para resfriar o ar Ele usa a umidade Do próprio meio Então No que ele retira A umidade Esse ar muito seco A região da gente é seca Não é só quente É seca também A maior parte do ano A umidade relativa do ar É muito baixa Então No que ele remove Essa umidade do ar Esse ar seco demais Que já era por natureza seco É também bastante irritativo Da mucosa Tanto nasal Como Da garganta Como de pulmões Então É realmente Uma qualidade de ar Muito prejudicial Para quem tem Principalmente processo Já inflamatório crônico O ouvinte pergunta aqui Se existem dicas Para desinchar os cornetos Existe A dica que a gente pode Dar Primeiro lugar Lavar regularmente O nariz com soro Isso é todos os dias Qualquer pessoa pode fazer isso Não há contraindicação Medicamento A gente não pode indicar Para ninguém Sem avaliação Mas O soro Qualquer pessoa pode Usar regularmente Todos os dias Pelo menos Três vezes ao dia Tem várias formas de lavar Você pode lavar Com uma seringa Colocar mais ou menos Se for adulto 5, 6, 7 ml De uma seringa E introduzir na narina Até chegar na garganta De um lado e do outro Faz isso três vezes ao dia Com o soro Na temperatura ambiente Pode encher a palma da mão De soro Fechar a narina E sugar com a outra narina Até chegar na garganta Depois a sua devagarinho Isso pode ser feito Diariamente Regularmente De janeiro a janeiro Ajuda bastante Na maioria dos casos Resolve sempre Não Lógico que não Algumas pessoas vão precisar De tratamento com medicamento E para as pessoas Que são alérgicas Na medida do possível Evitar contato com os alérgenos Quais são os mais comuns Poeira doméstica Então tudo que acumula Poeira em casa Tapete, carpete, cortina Bicho de pelúcia Evitar que tenha Essas coisas em casa Para as pessoas alérgicas Animal doméstico Dentro de casa Também não é uma boa ideia Para quem é alérgico Se já tem um animalzinho Não permitir Pelo menos Que ele entre no quarto De dormir daquela pessoa Limpeza da casa Quanto menos Vassoura e espanador Melhor Mais no pano molhado Tanto móveis Como piso Fumaça Produto químico Que tenha cheiro muito forte Como tinta Solvente Água sanitária É evitar o máximo Possível contato com isso Na medida que for Ter contato com essas substâncias Aí sim Volta a valer A indicação do uso de máscara Para a pessoa Que vai ter contato com poeira E você já sabe Que alérgico Naquele momento Ter contato com poeira Usar uma máscara Ajuda a diminuir O potencial alergênico Daquela substância Então essas são Algumas medidas Que podem ser tomadas No dia a dia Agora Não resolvendo com isso Tem que procurar O atendimento médico E fazer um tratamento Adequado Para que se livre Do incômodo Que é realmente Muitas vezes Grande O incômodo De quem tem Abustição nasal O ouvinte A gente pode desenvolver Alergia O incômodo Para o resto da vida Confie O incômodo Acumula Acumula Vai resolver O cássio Alérgico Vamos supor Do camarão Seja lá O whatsapp Quando eu como As substâncias De bebida Uma crise Crise de aftas Bom dia De rinite De rinite As duas principais Suspeitas Pelo momento No atual momento Seriam essas duas Primeiras suspeitas Se afastar as duas Tem que fazer Outras investigações Mas eu diria Quase certo Que vai ser Uma dessas duas Tem mais perguntas Aqui chegando O que é que causa Boca seca Boca seca Ou xerostomia Ela tem também Muitas causas possíveis O próprio envelhecimento A pessoa Quando vai envelhecendo A tendência É que diminua A produção saliva E a boca Fica mais seca Alguns medicamentos Principalmente Os psicotrópicos Podem causar também Essa sensação De boca seca Estresse Ansiedade Pode causar Sensação De boca seca Algumas doenças Sistêmicas Por exemplo A síndrome Jogren Pode causar Diminuição Da produção De saliva E de muco E também Causar A sensação De boca seca Então são Muitas causas Possíveis Para haver Uma diminuição Da secreção Salivar Ou da própria Secreção de muco E causar Essa sensação De boca seca Para todas elas Tem alguma solução Então às vezes É uma solução Paliativa Que a gente pode usar Alguns medicamentos Que substituem A função da saliva E dão Uma sensação De alívio Na boca seca E outras Quando causa Trata a causa Desaparece Esse sintoma Doutor Enio Lobo Ele é médico Otorrino Está na clínica Cardioquide Na rua Augusto Monteiro 1248 Aqui no centro De Caicó Telefone 3417 1016 9 9667 7510 E WhatsApp 9 8154 4453 É isso Obrigado Obrigado Por sua participação Eu que agradeço Marcos Um bom dia a todos E até a próxima vez Se Deus permitir 8 horas 15 minutos Confirma